E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, vamos dar continuidade a nossa série de zumbis aqui No último vídeo que eu postei deu aquele problema nos carros, a gente teve que voltar, mas dessa vez nós vamos sair daqui mais organizado, beleza? E vamos, como eu disse, percorrer no mapa atrás de armas, atrás de airdrop, quem sabe a gente encontra aí alguma base em busca de suplemento, beleza? Espero que dê tudo certo agora, meu jogo tá um pouquinho lagado, os mods estão lagando demais Ih caramba, eu tô com um pé de pato, véi, olha isso Meu amigo, eu tô com um pé de pato, galera, já vai deixando o seu link, compartilhando esse vídeo Se inscrevendo se tá aqui pela primeira vez E se quiser ver mais vídeos assim, que eu já postei, é só você procurar aí, que tem no canal, beleza? Então ó, dessa vez eu vou sair com essa caminhonete aqui, mano Vou sair com essa caminhonete Tem dois soldados me esperando ali Já era pra eles estarem aqui Já era pra eles estarem aqui Bom, eu vou sair, aí eles vêm atrás Isso aqui é um barco metralhador, né? Deixa eu... Vim aqui no cantinho aqui, ó Pra aí os caras chegam Não mod não, bugado Aí, chegaram os caboclo Porque aqui, mano, a gente tem que sair assim, ó Tá com... O jogo tá com 27 de FPS, véi 27 de FPS, aí não dá, mano Ai, ai Como é que sai aqui, mano? Eu sei que a galera que joga no Playstation 4 Joga com 30, né, mano? Esse FPS aqui é mais pra... Eita! O FPS... Acima de 60 pra PC, né? Eu não tô vendo zumbi Ah, olha eles aí, ó Olha eles aí Já sai atropelando Bom, como eu disse Vamos ter que ir atrás de... Vamos ter que ir atrás de... O celular tá ligado aqui? Vamos ter que ir atrás de suplemento Ó, é... Suplemento armas e... Airdrop Por enquanto eu não tô vendo nenhum carrinho vermelho Mas me parece que tem um... Um... Umas pessoas do bem ali Vamos ver o que tá pegando lá, véi Vamos ver se realmente elas são... Elas são do bem Ah, maluca Olha o tamanho da ponto... Ponto 50, véi Em cima Ponto 50 gigantesca, maluca Agora sim Agora tudo tá funcionando bem, mano Bom, e pra quem não sabe Chega de neve, né? A neve encheu já Ó o cara aí, atira O cara aqui, ó Caraca, foi só um HS no zumbi Ah, e por que... Pô, como é que você tá no... Apocalipse zumbi Com... Com uma caminhonete dessa Com uma ponto 50 É, galera É que eu tô trabalhando pra um... Uma facção criminosa aqui Do... Da época do zumbi, entendeu? Aí eles têm suas armas aí É, os caras do bem aqui, mano Ih, caramba Vamos tentar Não é do bem não Peraí Filha da mãe Caraca Mataram o soldado, véi Meu Deus do céu Eles atiraram no meu soldado Nossa, mano E agora? Vou ter que ir lá buscar Vou ter que buscar mais, mano Que bando de filha da mãe, véi Bom, galera Fui lá recrutar mais Porque não dá pra sair Sem um soldado, véi Caraca Tem muito zumbi aqui Ih, será que tem... Tem pessoas ali Nessas barracas? Vamos ver, vamos ver Nossa, véi Eu só vi o... Escutando barulho de mosca É, teve gente aqui, ó Passou pessoas aqui Bom, vambora, vai Sai daqui antes que dá merda Ó, Bé Ó, os caras aqui, galera Os caras aqui, ó Bora lá, bora lá, bora lá Vamos na cola deles Vamos na cola deles Ai, estão vindo pra cá Ai, estão vindo pra cá, ó Uh, vai Atira Vai, 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 vai Caraca Botaram fogo no... Ô, zumbi, mano Vamos lá pegar a arma deles Nossa, mano Aí, ó É bom que esses carros funcionam, mano É pistola O que mais tem aqui? Nossa, tem um cara carbonizado Cuidado, cuidado, hein Bom, pegamos Pegamos umas armas Conseguimos pegar umas armas Ó, o zumbi ali Ó, o zumbi ali Vambora Vamos sair daqui Vamos sair daqui Antes que dá merda Volta, volta, volta Volta Pegando as pessoas, velho Que tão no chão Comendo, tá ligado É muito louco isso aí Vamos lá Vamos descer aqui É... Vamos lá pra cidade, né, mano Lá sempre teve mais coisas Vamos lá pra cidade Bom, galera Saímos de lá Ó, a neblina aqui Desceu, velho Olha a neblina Que desceu, mano Eita Caraca Que porrada Que deu no zumbi, velho Vai da frente Seus diabos Eu Vamos lá Vamos Não aparece nenhum carro, velho Nenhum airdrop Não é possível Eita Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá Muito bom andar de carro, né, mano Essa Não é situação dessa, né Eita Morreu Meu Deus do céu, velho Eu quase matei o soldado Deve estar com metade da vida Come o lanche aí Ih, caramba Tem um lugar fechado aqui, ó Olha lá Que que é isso, mano? Caraca, velho Que lugar é esse? Que lugar é esse, mano? Tá tudo fechado ali, galera Olha isso Vamos entrar aqui pra ver Nossa, mano Tô vendo um carro de polícia ali Tem uma ponte Vamos ver se tem pessoas vivas Aí bugou aqui Para de bugar, satanás Ih, caraca Do que eu não posso fazer barulho aqui, mano Ih, caramba É uma base do exército Olha lá Olha lá É uma base do exército, galera Ih, caramba Cuidado aí Eles vão te ver Tem um zumbi ali, mano Olha lá Nossa, tem carro do exército Tudo ali, velho Vem, 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 vem É uma base do exército, cara Dos nossos inimigos Pô, provavelmente eles escutaram, né? Já passando com esse carro aqui Caraca Aqui tá fechada a ponte Onde é que é a entrada? Ih, não vai passar Passou Eita Olha aí Tá tudo fechado, mano E aí E aí Eu não sei se eu vou lá, mano Se eu dou a volta aqui Vou lá Vamos tentar dar a volta, mano Galera Acho que a entrada é aqui, ó Tem iluminação, mano Ei, soldado Sou amigo Tô precisando de ajuda Abre o portão Abre o portão, soldado Caraca Olha o metralhador Que os caras tem Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Caraca Os caras tem Olha isso, mano Caraca Eles tem um monte De carro militar também, velho Olha aqui Os cachorros, mano Agora que vocês veem Caraca Tem uns cachorros aqui, mano Agora que vocês veem Meu Deus Esse carro aqui Isso é louco, hein, mano É o submarino É o submarino, né E aí, soldado Caraca, velho Olha esse lugar, velho Nossa Tem sobreviventes aqui, ó Meu amigo Aqui tem pessoas presas Tá dizendo pra não Atrapassar Vamos ver o que mais tem aqui Mano Olha o tamanho desse lugar Olha o zumbi lá fora Olha o zumbi lá, velho Olha o zumbi lá, mano Vamos ver o que tem aqui em cima Ali é os guardas Pera a frente O que tem ali, mano? O que tem ali, mano? Vou ultrapassar, né? Porque Olha isso Deve ter um Nossa, velho A base do exército Aqui, mano No meio do nada Bom, galera Você sabe que a gente Tá aqui de migué Vamos atacar Essa base Só que vamos ter que Vim com mais gente E Levar esses veículos Embora Que é o que a gente faz Bom Isso vai ficar Pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha aí o tamanho Olha o tamanho Desse lugar, velho Tem muita arma Aqui, mano Ó Médico Olha só, mano Os caras, velho Cada marinha aí, mano E aí, doutor A gente já Pertence a base do norte lá Viemos aqui pedir ajuda Podemos ficar aqui um dia? Bom Deixou aí É isso aí Bom Vou ficando por aqui Ih, eles estavam me vendo Olha aí, ó Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fico esperando o próximo episódio Fui